É isso aí pessoal, bem-vindo ao canal do Guindaste 2.1 Já aproveita, já confere os vídeos aí, os lançamentos aí, o Minha Coach Quem se identificar e quiser nos seguir, colocar o sininho aí que é pra ficar recebendo os lançamentos Vai ter lançamento aí direto, o próximo clipe agora é com o Nocivo Xamon Música muito doida É uma surpresa o clipe, nada visto no Brasil ainda, o que vai ser feito nesse próximo clipe Bom pessoal, o que eu vim dizer aqui do Hungria é o seguinte Hoje é dia 4, ontem foi dia 3 e teve um show em Formosa, Goiás Aqui ao lado da minha quebrada em Panaltina DF, que eu moro E teve um show em Formosa que o Hungria foi fazer show na Pequia lá ontem E me chegou a informação aqui que ele cantou uma música Bom Malandro no show e tal Então eu quero falar o seguinte, mano Muitos caras do rap que teve no auge, ainda temos no auge ainda Que esquece que a cultura do hip hop é uma só Quantas vezes no meu show eu cantei música do Pacificadores, do Jamaica, do Consciência X Atual, Naldinho Todo mundo que foi nos shows sabe do que eu estou falando Eu acho que sempre faltou essa humildade E o Hungria ontem parece que cantou lá a música Bom Malandro Então eu estou aqui para dizer o seguinte, mano Sem querer pagar madeira para ninguém, nem aproveitar de nada Cara, eu, como sabe, lancei vários grupos aí, né Minha vida toda no rap foi assim, há 38 anos no rap, mano Eu tenho 49, desde os 11 anos eu faço parte da cultura de rua Mano, você quer saber quem o homem é? Dá poder para ele Porque aí você vai saber quem o cara é de verdade Todo mundo sabe, desde moleque eu tive uma condição financeira boa Boa, boa mesmo de andar aí Naquela época de Ômega Ômega era Camaro hoje, eu tenho Camaro hoje Já tive crash, 30C, tirado na loja Então eu sempre tive uma condição financeira muito boa E sempre respeitei a periferia Sempre tive no meio do hip hop Quantas vezes os caras vão me dizer O que você quer com o rap, rapaz? Você é um cara estruturado, vai custir sua vida Mano, o rap é minha vida Eu amo o rap Então, onde eu quero chegar aqui Agradecer a Hungria Não porque tocou música do Guindagem 2.1 lá Não, não é por isso Mas pela humildade do moleque Você sabe que está estourado aí em todos os rás, televisão Está muito sucesso Muita gente é contra, fala que virou modinha Mas como eu falei no vídeo passado Tem que crescer mesmo Rapaziada não tinha dinheiro Rap é para ganhar dinheiro mesmo É música, como qualquer outro estilo musical Tem que ganhar dinheiro mesmo Mas não pode perder as origens Não vou citar nome aqui Tem moleque aí estourado Que mal quer fazer os outros ajudar Tem que ajudar o próximo, irmão Só pensar em si não funciona não, mano Tá? Eu lancei mais de 30 grupos E teve a consciência tranquila Que eu fiz a minha parte Por isso que o Guindagem 2.1 Está aí até hoje me respeitado Na periferia, nas quebradas Que o povo não é bobo, não O povo está ligado Quem ajuda todo mundo O povo sabe de tudo, irmão Você que está aí na modinha hoje Que está no sucesso, que está bem O povo sabe quem é você, moleque Tá ligado? Então não se esqueça de ser humilde Olhar para a periferia Pode ficar rico Pode ganhar dinheiro Mas lembra das suas raízes Lembra que o rap tem um objetivo, mano Sertanejo é unido Unido Pagode é unido E o rap quer ser pá Os caras estouram E fica boa Uma musiquinha fica estourar Fica besta Mano Então, Hungria Parabéns, irmão Você merece o sucesso que tem Já fiquei Muita gente chega E me fala Dá, é humilde O Hungria é muito humilde, mano Onde ele me vê na rua Ele para para conversar Troca ideia Mano Continue assim Sendo esse cara humilde Que eu fiquei sabendo quem tu é Porque você vai longe Já encontrei com vários promotores de show Falando que você é o cara certo Que tem outros grupos da moda aí Que mete empresário Explorador Que Tipo assim Combina um negócio na hora Quer cobrar outro Porque viu que o show virou Pilantragem E quem apoia pilantra Pilantra também é Então um abraço, Hungria Fique com Deus Boa sorte Que Deus vai Vai lidar muito mais Do que você tem Porque você tem um coração bom Muita gente já me comentou A seu respeito aí Que você é um moleque de verdade Um moleque humilde Deixa os outros xingar Falar Não importa, mano Importa que você tenha Humildade no seu coração E que você vai Você vai crescer muito ainda Se Deus quiser E representa o rap Onde nós não representou Muitos não sabem Eu fui chamado No Faustão em 2007 Não quis ir Porque o rap era muito Gangsta Muito ostento É muito Vamos dizer assim Muito bravo, né Bravo Não queria ir pra mídia Eu mesmo recusei isso E vou te falar a verdade Hoje eu iria Não pra se vender pro sistema Mas mostrar pro sistema Que é o rap A periferia Vai mesmo Vai pra televisão Bota ano 12 Ganhe seu dinheiro Ajude sua família Seja humilde com os caras Da periferia Que você vai longe Fique com Deus Hungria Abraço Muita sorte E você vai longe Valeu E você vai longe Obrigado.